Learn and play Um resumo das três questões importantes Primeira, Tauheed no Senhor e Tauheed nos nomes e características de Allah Segunda, Tauheed na adoração de Allah Terceira, o afastamento da idolatria e dos idolatários Um, na primeira questão, o autor que Allah tem a mericórdia dele Confirma o Tauheed do Senhor e o Tauheed dos nomes e características de Allah Afirmando que Allah certamente nos criou, ou seja, Ele e o Criador E Ele é quem nos sustenta, ou seja, Ele é o subestendador E Ele não nos abandonou sem regras, sem ordenas e proibições Pelo contrário, Ele nos inventou um mensageiro O motivo pelo qual Allah enviou os mensageiros Para levantar provas sobre as criaturas E jamais castigamos um povo Sem antes termos evitando um mensageiro Ao Corão 1715 Com misericórdia E nos não evimos você, o Muhammad Execto com misericórdia Para o universador Ao Corão 211 Sete Com misericórdia 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 Obrigado.